Música 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 E da glória de áreas sagradas Que registram teu passado Os matizos de ar me deixaram Como um livro a ti resguardado Teu rodo branco brotaram Que o solo marido e fértil É o símbolo da tua bandeira Que abra a tua mão mandada Deus, seu querido De riquezas esplendor Nossa vontade Que o seu mundo sustenta Somos teus filhos Nos livros de tempo Que a ti tem glória Carinho e amor Tuas águas são bênçãos divinas Pega os frutos tão doces por ver E na serra do eixo do ensinas O externo entre a terra e o céu Quero mais antes morrer Se um dia até eu sair E na serra do eixo do eixo do eixo do santo Amém.